Olá a todos, meu nome é Maurício e eu trabalho na UNITAID, uma organização de saúde global que financia projetos em novos medicamentos, novos testes e novas tecnologias que salvam vidas. Mas hoje vamos falar da malária, uma doença que mata mais de 400 mil pessoas por ano. A UNITAID tem investido muitos recursos em encontrar soluções que previnem e que tratem a malária em mulheres e em crianças. Principalmente no caso das mulheres grávidas, que não podem receber um tratamento normal de malária. E nesse caso, como em Moçambique, temos um projeto inovador, onde uma pílula por dia faz com que as mulheres se previnam da malária, salvando assim milhares de vidas. A UNITAID continua o seu trabalho também na busca de uma vacina que está agora em teste, também em Moçambique e em outros países da região, esperando que em breve a malária seja uma doença tratável e prevenível.